Onde é tudo sem você, que amava de verdade Se o som me mata, eu abra, já teria alguém que te adora Encontrei o seu amor, o que eu já tinha em casa De tanta saudade dela, chorando eu liguei bem Pra dizer que estou sofrendo Insistir ela temeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói medo De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistir ela temeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói medo Aceita que dói medo Aceita que dói medo Mas ou de amor pra mim não serve Não dobre Diz o ditado, quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela, chorando eu quebrava Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela tentou, sorrindo, me respondeu A cena que dói, velho De tanta saudade dela, chorando eu quebrava Pra dizer que estou sofrendo Esse show aqui foi caríssimo Esses caras aqui que pagaram esse show Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Asieri As retornilhas tocadas E eu também a enroquei Vou dar um velho rio De um dia que me deixei Mas só não sou por dia Se vou me viver Na procura de amor Às vezes volta a pensar A ferida machucada Mas volta pra casa Bazeu suas asas Com o cantinho Igual a amorinha Eu vou te sonhando Mas quando o peitão Não vai ser felicidade Não queima a verdade Uma amorinha voando Sozinha não vai gerar E eu também vou ter Vamos lá no pé, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia Passando santo e as que foram, nos beijos e a propósito Nós fez o volta cruzada, ferida, machucada Nós voltamos pra casa, nasceram suas asas, sobram de dor Igual casando e as que foram, nos beijos e o leitão Com vez de felicidade, porque é a verdade Uma harmonia voando, sozinha, não falha Com vez de felicidade, porque é a verdade